Olá, bom dia, oito horas e trinta minutos. Hoje é terça-feira, dia trinta de outubro, está no ar mais uma edição do Jornal da Onda. Confira agora os destaques desta edição. Cantor Eduardo Costa é aguardado em Piuí para depor em processo que é acusado de estelionato. Prefeitura de Piuí inaugura casa de apoio em passos. Departamento de Cultura inicia preparativos para as comemorações do Natal. Romeu Zema diz que secretários serão escolhidos por meio de processo seletivo. Jair Bolsonaro, o novo presidente da república, disse que primeira medida do governo será a reforma da previdência. Essas e outras notícias você confere agora no Jornal da Onda. A Onda Oeste FM é som e imagem. Imagem. Assista e ouça os nossos conteúdos através do nosso aplicativo. O aplicativo site ou pelas nossas redes sociais. Ligue seu smartphone, tablet ou pela sintonia. Cem vírgula três. Essa onda pega. Você está ouvindo Jornal da Onda. Aqui a notícia chega primeiro. No Jornal da Onda, as notícias de... Bom dia, Jonathan, bom dia, Edgar, bom dia, ouvintes. Olá, Roseli, olá, Edgar, olá, ouvintes, bom dia. Bom dia, Jonathan, bom dia, Roseli, bom dia pra você que acompanha o Jornal da Onda, oito horas trinta e dois minutos. O cantor sertanejo Eduardo Costa é aguardado em Piuí hoje, terça-feira, dia trinta, para prestar depoimento ao juiz da primeira vara, Paulo Sérgio Vital. A audiência está marcada para as quatro e meia da tarde. Eduardo Costa está sendo acusado de estelionato. De acordo com o processo, o cantor teria ocultado informações importantes em uma negociação de imóveis. Ele comprou uma residência na Pampulha, em Belo Horizonte, avaliada em nove milhões de reais. Como pagamento, o cantor ofereceu veículos e uma residência localizada em Capitólio. A promessa de compra e venda deixa claro que o imóvel de Capitólio, avaliado em cerca de seis milhões de reais, estaria livre de impedimento legal, mas por ter sido construído às margens da represa de Furnas, em área de preservação permanente, a casa é objeto de ações judiciais movidas pelo Ministério Público Federal e por Furnas Centrais Elétricas e pode ter parte demolida. O casal que comprou a casa alega que ficaram sabendo por terceiros que o imóvel foi objeto de sentença da Justiça Federal e atribui má fé ao cantor. O sertanejo Eduardo Costa também responde por processo de crime contra a fauna que começou em Capitólio. Ele é suspeito de contravenção penal por ter mantido em casa três pássaros silvestres, conforme termo circunstancial de ocorrência registrado pela Polícia Civil. Segundo termo, em maio de dois mil e quinze, o sertanejo mantinha em gaiolas dois pássaros, pintacilgo e um bico de pimenta, sem anilhas de identificação do órgão ambiental. O Jornal da Onda entrou em contato com a assessoria de comunicação do cantor. De acordo com a assessora Silvia, Eduardo Costa virá a Piuí hoje cumprir com sua obrigação. Quanto ao processo, Silvia disse que ele não tem nada a temer. Oito horas trinta e quatro minutos. A Prefeitura de Piuí inaugurou ontem uma casa de apoio na cidade de Passos, para as pessoas que se deslocam de Piuí para tratamento médico. Confira a reportagem. Você, próximo da notícia, Jornal da Onda. A Prefeitura de Piuí inaugurou em Passos uma casa de apoio aos pacientes que fazem tratamento de saúde. A casa fica a duzentos metros da Santa Casa e do Hospital Regional do Câncer. São quatro quartos, com vinte camas, banheiros, sala com televisão, copa e cozinha. Uma servidora da Prefeitura de Piuí fica o dia todo no local, dando suporte aos pacientes e servindo a eles café da manhã e café da tarde. Várias vezes eu tive aqui em Passos, né, trazendo pessoas da minha família, ou talvez não da minha família. Eu via, né, o pessoal que vinha, né, no transporte da Prefeitura, esperando, ou então em pé, ali na porta da Santa Casa, ou então na mesa do restaurante, no bairrozinho, né, cochilando com a cabeça na mesa lá e isso me promoveu muito, né. E por isso, quando, né, nós tivemos essa oportunidade, né, de implantar uma casa de apoio em Passos, lógico que a gente já pensava nisso antes, né, de ser executivo, mas eu não tinha pressão a fazer. Então, hoje, né, como prefeito de Piuí, como gestor de Piuí, nós tivemos condição de implantar essa casa de apoio aqui, e isso aqui, né, hoje, fazer a inauguração oficial dessa casa. O local leva o nome de Carlos Roberto da Silva, uma homenagem ao piuiense Carlos Preto. Ele simboliza a luta diária das pessoas que se deslocam para outras cidades em busca de tratamento médico. A mulher de Carlos Preto, Marília Conceição, relembrou os momentos em que o marido e ela faziam o tratamento em Passos e falou da alegria de receber a homenagem. Quando o Débora me procurou, ele falou obrigada por você emprestar o nome do Carlos para homenagear, eu falei, mas nós que temos que agradecer, porque quando uma pessoa vai ser homenageada, ela foi reconhecida de alguma forma, e eu senti muito honrada. Eu fiz um tratamento aqui de mama dos 35 aos 75 anos, eu sempre fiquei ali, ó, na porta das lanchonetes aqui, nos lugares ali, ó, não é fácil. Então, ele, meu marido fez dois anos só aqui. Eu não defendi mais de Passos do que eles. Então, eu, se hoje, eu fosse fazer, lógico, ele senti um apoio, né? O vice-presidente da Câmara de Piuí, vereador José Welton da Silva, disse que esta casa era um desejo antigo da população piuiense. Eu vejo, Rodrigo, muita valia, né, essa inauguração aqui embaixo, essa casa de apoio, que vem se arrastando e para muitos anos, né, até o outro mandato, depois, eu não teve sonho. E como eu, na época, trabalhei no Departamento de Transporte da Prefeitura, uma data anterior, eu me lembro muito bem, assim, essa que vem pra cá, fica contigo inteiro, talvez baixo marquise, é, tomando sol, chuva. Agora, hoje, não, hoje, são aqui, né, então, eles estão ficando aqui na casa de apoio, então, eu dormo, tenho o café da manhã, o café da tarde. Para o secretário de transporte da Prefeitura, Maurício Silva, o espaço dará um grande suporte, tanto aos pacientes, quanto aos motoristas. Essa casa, ela é de extremo importância para as pessoas que, que, que vem a passo, que eu disse, que mede de cinquenta pessoas, tem dia que vem oitenta, tem dia que vem setenta, né, a média é mais ou menos cinquenta pessoas. Conforto e, 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 e espaço pra esse pessoal tá assistindo uma televisão, ter uma água gelada, né, a gente tem intenção que no próximo ano, talvez, quem sabe, a gente fornecer alimentação aqui, como a gente vai caminhando aos pouquinhos, porque não serve nada feito às prensas. A secretária de saúde, Aline Barbosa, destacou a importância do local para o acolhimento dos piuienses. É fundamental, né, eu falo que a gente tá lidando com a saúde há anos, a gente percebe a necessidade de as pessoas terem um ponto de acordo, porque elas vêm consultar e, muitas vezes, ficam aguardando o transporte pra retornar. E, às vezes, uma consulta que é oito horas da manhã, o transporte vai embora às quatro, aonde as pessoas vão ficar? Ela fica num ponto, na porta do hospital, numa lanchonete, e não tem onde descansar. Então, é fundamental pra dar uma qualidade pros pacientes, né, às vezes o paciente tá naquele dia com o febre, tá naquele dia com o cansaço muito grande. Os pacientes, com a diária de psicoterapia, já tem uns casos diferenciados, ele se torna mais rápido, mas eu acho fundamental, acho que foi uma iniciativa brilhante do nosso prefeito, né, juntamente com a Secretaria de Saúde e a Secretaria de Transporte. A inauguração foi realizada na segunda-feira vinte e nove e contou com a presença de autoridades, familiares do homenageado, servidores da Prefeitura de Piuí e também do Prefeito de Passos, Renato Pourives. Participe do jornalismo da Odoeste FM, mandando sua sugestão, flagrante, foto, ou vídeo, para o departamento de jornalismo, pelo WhatsApp. Trinta e sete, nove oito dezesseis, dez zero três. Oito horas e quarenta e um minutos, a Igreja Evangelica Assembleia de Deus, Ministério de Piuí, promoveu o segundo encontro Outubro Rosa, com o objetivo de conscientizar as mulheres sobre a prevenção e o tratamento do câncer de mama. O encontro contou com três palestras. A nutricionista Deise Faria falou sobre a importância da alimentação na prevenção do câncer de mama. Já a psicóloga Ângela Durães abordou os aspectos emocionais decorrentes da doença. Maria Zilma, do grupo Mulheres de Peito, ressaltou a importância do autoexame. Agora são oito horas e quarenta e dois minutos, o departamento de cultura da prefeitura de Piuí dará início aos preparativos para as comemorações do Natal deste ano. Por isso, as aulas na Casa da Cultura se encerram hoje, dia trinta de outubro. A Casa da Cultura oferece aulas de canto, violão, viola, guitarra, piano, bateria, balé, jazz, ritmos brasileiros, dança solta, pintura, tecidos, crochê, introdução à informática, entre outras. As aulas serão retomadas entre fevereiro e março de dois mil e dezenove. A diretora do Departamento de Cultura da Prefeitura, Nair Andrade, avaliou positivamente as ações realizadas neste ano de dois mil e dezoito. Segundo ela, o Departamento de Cultura se sente agradecido em poder atender a população com aulas diversificadas e de excelência. Em relação a comemoração do Natal, a diretora Nair explica que o Departamento de Cultura vem desenvolvendo o projeto de um Natal de baixo custo com enfeites artesanais feitos de materiais recicláveis. Na próxima semana será iniciada a decoração dos ambientes internos dos setores ligados à Prefeitura. Oito horas quarenta e três minutos a cotação do mercado agropecuário agora. Esta meia hora do Jornal da Onda tem o oferecimento. AP Agrícola, vinte e nove anos atuando no mercado. AP Agrícola, ajudando sempre a colher os melhores resultados. Jornal da Onda, você, você, próximo da notícia. Oito e quarenta e três acompanha agora a cotação do mercado agropecuário no oferecimento de AP Agrícola. A saca de café arábica, bebida dura, sessenta quilos é cotada em Varginha, quatro cento e cinquenta e cinco reais. A saca de milho, sessenta quilos é vendida em Bolitis, a trinta e cinco e três. O feijão carioquinha é cotado em Avaré, São Paulo, a cento e nove e noventa e um. A rouba do pai gordo é cotada em Araxá, cento e quarenta e dois reais e as informações são do site agrolinque. Você, próximo da notícia, Jornal da Onda. Oito horas quarenta e quatro minutos. Eleições dois mil e dezoito, na cobertura da Onda Oeste FM, você sai na frente. Oito horas quarenta e cinco minutos agora, o empresário Romeu Zema passou a segunda-feira em reuniões com sua equipe de campanha e dirigentes partidários para dar início a transição de governo. De acordo com o novo governador, haverá um processo seletivo para escolher os secretários de governo. Uma comissão formada por integrantes do novo e uma empresa de recursos humanos que será contratada farão a seleção de nomes técnicos e profissionais para cada área. A ideia é ter os primeiros nomes escolhidos em até sete dias. Zema afirmou que irá reduzir o número de secretarias de vinte e uma para nove. Mencionou também, por exemplo, a união das secretarias de administração prisional e de segurança pública e também as secretarias de meio ambiente e de agricultura. Oito horas quarenta e seis minutos. Entrevistam ontem a Rede TV, Jair Bolsonaro disse que sua primeira medida como presidente eleito é trabalhar, já na próxima semana, pela aprovação de pautas que adiantem a reforma da Previdência. Minha primeira medida será tomada antes de assumir. Na semana que vem estaremos em Brasília buscando aprovar alguma coisa da reforma da Previdência, evitando pautas que podem trazer mais despesas para um orçamento que já está estourado, afirmou Bolsonaro, adiantando que outra prioridade é a composição dos ministérios. Até o momento já foram confirmados três nomes que deverão integrar a equipe de Bolsonaro. Paulo Guedes na economia, Onyx Loresoni na Casa Civil e o gerente, desculpa, o general Augusto Heleno na defesa. Marcos Pontes, segundo Bolsonaro, está quase confirmado na ciência e tecnologia. Marcos Pontes é aquele que foi astronauta, não é isso? Justamente, o astronauta Marcos Pontes. Muito competente, né? É o nome aí que está aguardando para a confirmação. Agora, é interessante estar em todas aí a o noticiário, na imprensa, esta medida que o Romeu Zema pretende adotar em Minas Gerais, que é a seleção do secretário, um processo seletivo para escolha do secretariado. Isso ocorreu na Prefeitura de Londrina em dois mil e dezesseis, segundo o que consta na imprensa, teve resultado, houve resultado lá na Prefeitura de Londrina com essa medida. Agora, há especialistas que dizem que não, não dá certo, né? É muito subjetivo isso, mas vamos aguardar para ver, pelo menos boa intenção o novo governador tem aí de dar uma efetividade maior do ponto de vista administrativo na gestão do Estado, né? Tirar um pouco o viés político, né? Que é tradicional em todos os governos e ter uma gestão mais técnica, né? Aí ontem mesmo eu lia sobre isso, esses secretários técnicos, a relação que eles vão ter com o setor político, né? No caso, os deputados, com a Assembleia, como que seria essa gestão? Então, tudo é novo, né? O novo trazendo novidades. Vamos saber como é que isso vai se concretizar aí nesses próximos dias de transição dos governos. Só de mudar de doze pra nove, já vai dar um, uma redução já na máquina administrativa muito grande. Justamente, é o que prega, né? É o que que está, está sendo pregado aí, tanto pelo Zema, quanto pelo Bolsonaro, esse enxugamento da máquina administrativa, né? Da máquina pública, a fusão de ministérios, de secretarias, eh, a privatização de alguns setores, né? A exclusão até mesmo de algumas, eh, estatais, empresas públicas, que se fala aí que são cabides de emprego, né? Foram criadas pra cabide de empregos. Então, assim, muitas coisas devem ser mexida, né? O, o Bolsonaro defende muito a privatização da, da TV estatal, a TV Brasil, né? Que pertence a, a empresa brasileira de comunicação, a EBC. Segundo ele, deu entrevista ontem a Record, dizendo que a emissora dá traços de audiência, né? Não tem audiência praticamente nenhuma e tem um orçamento anual de um bilhão de reais, né? Então, assim, são questões que ele tá revendo aí, pretende fazer, foi duramente crítico ontem no Jornal Nacional, em relação a Folha de São Paulo, né? Deixou bem claro, a imprensa é livre, não vai censurar, nenhuma medida, nem nada, mas em relação a verba pública, né? A verba do governo, publicidade institucional, pelo jeito a Folha não vai pegar nada. Sim, teve o jornalista Bonner que defendeu, né? A Folha da Manhã. Defendeu a Folha de São Paulo. É, Folha de São Paulo. A Folha de São Paulo. Mas ele deixou bem claro isso, né? Deu a primeira entrevista em eleições anteriores, os presidentes que venceram sempre iam primeiro ao Jornal Nacional. Sim. Né? E ontem ele deu a primeira entrevista com um tempo maior, a emissora pra Record. Se não, primeiro ele fez, ele quebrou completamente o protocolo, ele ele fez pela internet. Isso. Como ele fez toda a campanha dele, né? Sim, mas dos veículos de comunicações tradicionais, a mídia tradicional. Sim. E ele falou primeiramente com a TV Record e num tempo de trinta minutos. Nas outras emissoras, na na Globo foi, foram doze minutos, na Rede TV oito minutos, então assim, foi menos. E o o Bolsonaro, eh, quando foi cumprimentado pelo jornalista da Record, que parabenizou ele pela vitória, ele agradeceu e parabenizou, eh, dizendo assim, entre outras palavras, parabéns pelo jornalismo isento que a Record fez durante a campanha. Então, sinalizou. Mas o Edir Macedo, que é dono da Record, ele declarou apoio ao ao Bolsonaro, né? Publicamente. Então, assim, é, há mudanças aí nessa questão da distribuição da verba pública, eh, de, de propaganda institucional. Vamos ver o que que vai dar. Oito horas, cinquenta e um minutos. E os eleitores que não votaram nessas eleições podem regularizar a situação com a justiça eleitoral até dezembro. A não regularização da situação com a justiça eleitoral acarretará ao pagamento de multa por cada turno. O valor é definido pelo juiz eleitoral da região e varia de três reais e cinquenta centavos a trinta e cinco reais e dez centavos. Oito horas cinquenta e um minutos, o secretário-geral da Organização dos Estados Americanos, OEA, Luiz Almagro, te tuitou dando parabéns ao povo brasileiro pela jornada eleitoral. Saudamos o presidente eleito Jair Bolsonaro e aplaudimos sua mensagem de verdade e paz, completou o secretário. Almagro disse ainda que o presidente eleito Jair Bolsonaro pode contar com o compromisso da Secretaria-Geral da OEA para trabalhar pela democracia, direitos humanos, segurança e desenvolvimento da região. Oito horas cinquenta e dois minutos a previsão do tempo para Piuí e região. Eleições dois mil e dezoito na cobertura da Onda Oeste FM. Você sai na frente. Jornal da Onda e a previsão do tempo. Nesta terça-feira trinta previsão para Piuí região é de sol e aumento de nuvens de manhã, pancadas de chuva à tarde e à noite, a probabilidade de cinco milímetros de chuva, a temperatura varia entre dezessete e vinte e oito graus, a umidade relativa do ar pode variar entre sessenta e quatro a noventa e seis por cento e as informações são do site Clima Tempo. Jornal da Onda, você, você, próximo da notícia. Agora são oito horas cinquenta e três minutos. A sua participação no Jornal da Onda é muito importante, mande sugestões de notícias do que está acontecendo em sua rua, em seu bairro e em sua cidade. Ligue ou mande um WhatsApp para o número trinta e sete nove nove oito dezesseis dez zero três. Seja um ouvinte repórter do Jornal da Onda. O Jornal da Onda volta amanhã, um bom dia, Jonathan, bom dia, Edgar, bom dia a todos. Bom dia, Roseli, a todos e bom dia, Edgar. Bom dia, Jonathan, bom dia, Roseli, bom dia a todos que acompanham o Jornal da Onda, a cem vírgula três FM, na sequência tá chegando o Rodolfo de Castro e Raika Esposato para brilhantar as suas manhãs com o show da onda. Jornal da Onda volta amanhã, às oito e meia da manhã, bom dia. Você ouviu, você ouviu, Jornal da Onda. Informação, informação e prestação de serviço. Jornal da Onda.